Hoje eu me pego pensando naquele tempo Naquele tempo que eu só queria pegar Depois que eu peguei só pensei naquele momento Depois de um dia eu não queria me apegar Passei na sua vida mas eu fui tipo um vento Virei um tornado quando eu fui me retirar Eu fiz um estrago igual de um tormento Tornei tudo difícil e você só soube me amar Eu só queria tá com os caras Viver uma vida louca, beber fumar um naga Beijar as mina na boca, depois levar pra casa Fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Isso não me levava a nada Depois chegava em casa que eu dava uma refletida Parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar E quando foi atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Todo arrependido viu nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você te indo embora e arrumado outro rapaz Mas sofreu um acidente que só teve 20 maus Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um 3 Hoje eu me pego pensando em você Todas as coisas que te disse antes de sumir Algumas coisas lá no fundo eram pra valer Mas eu nem fiz metade do que eu te prometi Sei que a verdade dói e vai doer E dessa vez eu preferi até mentir Coisas que é melhor a gente não saber Eu acabei mudando nosso fim Eu só queria tá com os cara Viver uma vida louca Beber fumar um nada Beijar as mina na boca Depois levar pra casa Fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Se não me levava nada Depois chegava em casa Dava uma refletida Parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar Quando fui atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Tô todo arrependido Eu vi o nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você tinha ido embora e arrumado outro rapaz Foi só pelo acidente que só teve 20 maus faltais Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um vício Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um vício Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um vício Nesse ano, quem queria me pegar, eu peguei Quem pediu pra me beijar, eu beijei As que vinha pra sentar, eu deixei Me perdoa na boa, bebê não melhora Esquece na hora, leva o peso pro ser o culpado Isso me magoa, tô triste e não é à toa Eu só queria estar com os pais, a viver uma vida boa Beber com uma unaga, beijar as mina na boca Depois levar pra casa, fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Deixa eu não me levar a nada, depois chegava em casa Estava uma refletida, parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar E quando foi atrás de você Até perguntei pro teu pai Ninguém me respondia, eu já não aguentava mais Todo arrependido, viu nosso amor ficar lá atrás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você te devore a arrumada do rapaz Mas sofreu um acidente que só teve vítima Nada vai superar você Nada vai superar você Eu me arrependo do que fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um triz Nada vai superar você Me arrependo do que fiz Um copo de uísque não vai me fazer feliz Eu perdi o amor da vida por um triz Por um triz Eu perdi o amor da vida por um triz Eu falei que eu ia dormir Mandei boa noite no seu whatsapp Só esperando a madruga caim Ganei a neném, dei fuga de tag Mas olha que situação Ela disse que hoje foi uma assultação E falou que não ia sair E tomei a tretina no meio do bairro Eu poderia gostar um pouquinho Da xererequinha, se ela é livre que é sem carinho Eu perdi por causa de eu poder gostar um pouquinho Da xererequinha, se ela é livre que é sem carinho E tá dizendo que o pai é cachorrão Não quer nada sério Mestre da ilusão Mesmo sabendo Ela ainda me procura Fala com as amigas Ela é com o que isso que é loucura Ela é com o LV Sultação Loucura Ela é com o TG Sultação Loucura Ela é com o BH Sultação Loucura Ela é com o LV Ela chegando na favela Toda maquiada e perfumada Só donzela e trompetida e abusada tcheca Quando me vejo a mela Pois pode ir na base pra poder sentar de peça Deixa seu pai descobrir que tu tá de fuga Fumando vários de pedido na madruga Ainda cola uma amiguinha tchuca Que vem da sempre escura Depois do canque que as princesas viram puta Vai queiros favela Esqueça a nobreza Foge do castelo e largo o cargo de princesa Zumba com ela e vence em pé e a sua buceta Sem história triste cumprir a gala na treta Vai queiros favela Esqueça a nobreza Foge do castelo e largo o cargo de princesa Vai queiros favela Vai queiros favela Esqueça a nobreza Vai queiros favela Esqueça a nobreza Vai queiros favela Vai queiros favela Eu me esquivei de todas marteladas E entre todas opções tô na mais arriscada Meus irmãos na luta iluminando cada passo E mesmo quando me sentia só havia alguém ali Eu peço proteção a todos meus Ouço reclamações e o mundo continua igual A força que eu peço a ti, a calma que eu peço a ti E a bênção que eu peço a ti A força que eu peço a ti, a calma que eu peço a ti E a bênção que eu peço a ti Ó Deus, que palhaçada tem aí pra mim Que desapego vou ter que aprender O que é que mais vou precisar passar Quem mais vou precisar esquecer Eu tô morgado, tô meio deprê E se te ofende quando eu fervo Se eu escuto um papo errado É que tá foda de resolver tudo que tem rolar Manda o teu papo e se adianta, Bruno Eu perguntei para Deus Por que me deu o livro?